Bom dia, Maíta. Passando aqui hoje para falar um pouco mais sobre de que maneira a gente pode permitir que os filhotes e até mesmo os cães adultos escolham o local da casa para fazer suas necessidades fisiológicas. A principal dificuldade de convivência entre nós e os nossos animais de estimação vem do cuidado que nós temos em eliminar os resíduos produzidos por ele. E ensinar um local adequado da casa é importante desde jovem. Então logo que o seu filhotinho chegar em casa, criar um local específico e toda vez que o seu filhotinho estiver urinando ou defecando, você pega com todo cuidado e leva a esse local. Toda vez. Então ele vai identificar aquele local como um local adequado para a produção das fezes. E com isso vai facilitar a convivência entre você e seu animal de estimação. Porque com certeza xixi no lugar errado e fezes no lugar errado atrapalha muito a convivência junto com você e com a sua família.